Assim, né, quando a gente tem aquele sentimento ou algumas coisas corroboram porque o jogo que, tipo, tem tudo pra sair e ter muitos problemas, né, eu gosto de avisar aqui e comentar o que eu acho sobre a minha opinião e no caso é hoje que nós vamos fazer isso, né, vamos falar aqui dos Guardiões da Galáxia que tem uma grande chance de ser um jogo, né, ruinzinho ou mediano pra baixo, sem muitas ali coisas boas pra se aproveitar dele, tá, o porquê que ele tem boas chances de ser assim né, e o porquê que isso pode acontecer e é um vídeo mais aí, né, pra falar pra galera, conversar com a galera, porque eu sei que, tipo, Guardiões da Galáxia eu acho que não tem, tipo, ninguém raibando absurdo esse jogo, nada do tipo, mas ainda tem gente que fica, tipo, será que eu já pego na prevenha, né, muita gente não compra mais na prevenha porque aprendeu, mas tem muita gente que ainda compra ou, tipo, você tem um dinheirinho ali que você não vai fazer falta, você já pode comprar na prevenha se você é fã, né, mas porquê eu quero alertar isso pra você tomar cuidado, né, esperar o jogo lançar pra ver o porquê que esse jogo pode ser uma verdadeira buemba. né, vamos conversar sobre isso aqui então, dê seu like, se inscreve no canal, puxa um pouquinho que você tá aqui do lado e vambora pro vídeo. Então, Guardiões da Galáxia foi anunciado aí na E3, né, há poucos dias atrás, basicamente, o evento que tomou conta de parte do evento inteiro da Square, né, a galera ficou até meio de saco cheio. Muita gente não gostou do jogo, tá, o jogo teve bastante dislike, até mostrado lá o trailerzinho no YouTube, a galera não curtiu tanto, assim, né, o jogo, ele é um jogo, entretanto, com uma experiência single player, tá, e você só vai jogar com uma pessoa no jogo, você não vai jogar com todos os Guardiões ali, e apenas com o jogador, o resto vai ser, tipo, auxiliar seu. Eu lembrei, é algo numa pegada mais eficiente aí, que você tem seus companheiros, mas você não joga com eles, né, e o jogo, né, inicialmente, ele até me animou, sei que muita gente não gostou, mas eu não achei nada tão horroroso assim, não. Ele é criado pela Eidos, ele é mesmo que fez Deus Ex, que é um RPG que eu gosto muito, é muito bem feito, né, e o jogo, ele tem alguns dos elementos que eu, particularmente, eu gosto bastante, né, eu fiquei bem interessado quando eu vi que o jogo tinha ali uma conversa, tinha decisões, né, que se essas decisões foram realmente impactantes no jogo, é algo que eu prezo muito, eu adoro jogos que tem essas questões de diálogos, decisões, o jogo também, né, mostrava ali, você provavelmente vai visitar planetas diferentes, é uma pegada de Mass Effect, que, tipo, eu amo Mass Effect, então, eu gosto de ver esse tipo de coisa, sabe, e o combate dele até que, tipo, era legalzinho, direitinho, né, mas o jogo ainda não é nada muito lindo, nada do tipo, mas era um joguinho que, assim, pô, honesto, parece honesto, você vendo assim, você fala, pô, maneiro, eu acho que não vai ser um jogo horroroso, sabe, se eles fizerem o dever de casa direitinho, pode ser um bom jogo, e mesmo assim, cara, eu não sou fã de Guardiões da Galáxia, eu, inclusive, eu já comentei isso muito tempo atrás, eu tentei assistir o primeiro filme, eu levei três vezes pra assistir, porque eu dropava na metade, pra você ver, eu não gosto, eu não gosto muito de Guardiões da Galáxia, não sei porquê, não me prendeu, até que, finalmente, eu assisti, até que o filme é legalzinho, quando você assiste tudo, é legalzinho, mas, eu não sou muito fã, eu achei interessante a ideia do jogo, sabe, essa ideia aí, de ser um pouco mais RPGzão, né, com a Eidos aí, parece ser um joguinho honesto, sabe, ali, os personagens conversando, eu achei até, até interessantezinho, sabe, mas, né, mas, né, se eu achei interessante, porquê que eu tô falando que esse jogo pode ser ruim? Então, isso está relacionado ao processo de desenvolvimento do jogo, que é uma coisa muito comum, que é a galera mudar de ideia no meio de desenvolvimento, e isso já deu errado em 30 milhões de jogos, tá, principalmente com uma agenda um pouco mais apertada, que é como esse jogo parece ser. Só pra lembrar, eu não quero que esse jogo venha a ser ruim, saia ruim, eu tô aqui mais pra alertar, e, na real, eu adoraria que o jogo saísse legalzinho, cumprir suas expectativas, ou fosse, pelo menos, um jogo, tipo, honestozinho, né, ok, um jogo legalzinho de se jogar, tá. Mas, por que que eu tô falando isso, né, porque saiu uma matéria aí, falando, que o jogo, ele meio que mudou de rumo, ele era um jogo que tinha um modo multiplayer sólido, totalmente planejado, pra ser o quê? Aquela maravilha, né, jogos como serviço, pra ser um game as a service, que, pra mim, é um dos piores tipos de jogo que existe hoje em dia, são jogos como serviço. Eu, particularmente, não gosto, eu torço o nariz, né, eu trouxe aqui falando sobre o possível, ali, Gotham Knights, né, da Warner, que seus próximos jogos vão ser jogos como serviço, e como isso me deixou decepcionado, e eu espero que não seja isso, jogos como serviço é basicamente jogos que focam muito no multiplayer, vão lançando coisas ou expansões, itens pra você ir comprando e faturando eternamente, né, ao mesmo tempo que o jogo vai meio que se mantendo vivo pra sempre, você meio que vai pagando pra sempre, né, de uma forma meio que indireta. E, logo, na minha cabeça, games como serviço, vem o quê? Né, Vingadores, os Marvel Avengers ali, é um tipo de jogo como serviço, né, de luter shooter. E que, pra mim, o que arruinou o Marvel Avengers, foi isso, o Marvel Avengers podia ser um jogo estilo Homem-Aranha e o Batman, que você jogasse com mais heróis ali, pô, seria algo muito da hora, com um enredo bom ali, do que essa mecânica do jogo enjoativa, de você ficar fazendo missãozinha, sabe? E essa mecânica estragou, acabou com o Marvel Avengers, e ia acabar, provavelmente, com esse jogo, né? E aí, na matéria, falou que essa ideia, né, já tava até construído, sólido, o multiplayer foi lá pra 2018 que acabou. Só que eu não acredito muito nisso, porque, né, eu acho que isso daí foi cancelado, e foi cancelado bem recentemente, esse elemento do multiplayer. Ou seja, né, por que que isso aconteceu? Porque a gente viu aí o Marvel Avengers, né, o jogo conseguiu bater um total de zero pessoas online em simultânea. Foi muito louco isso, né, na Steam, né, dá pra você ver a quantidade de pessoas que estão jogando aquele jogo no momento, ele conseguiu bater zero pessoas jogando, ou seja, o jogo está extremamente falecido, o jogo lançou não faz nem um ano, foi agosto de 2020, né, e simplesmente faleceu o jogo. O jogo flopou, o jogo era ruim, enjoativo, e não agradou ninguém, né? E eu acho que isso daí foi cancelado nesse período aí, o jogo desse Guardiões da Galáxia tá pra sair em outubro agora desse ano, e eu acho que não tem muito tempo que eles cancelaram isso, eles viram ali a desgraceira que foi com o Marvel Avengers, e mudou o rumo do jogo. E por isso que eu estou falando que esse jogo tem perigo, né, tem chance de ser ruim. Porque o que aconteceu? Os caras estavam com uma coisa planejada, né, e aí mudaram o rumo pra focar no single player. E você for ver essa mudança de rumo, aí eles tiveram um ano, um pouco menos de um ano, pra fazer essas alterações. Então o que a gente tá falando aqui? A gente tá falando de um possível jogo, claro que isso não é confirmado, de um possível jogo que está sendo ruchado, que teve parte das suas mecânicas alteradas, pra poder comportar um jogo single player. E aí eu começo a ficar meio bolado, porque você vai ter um jogo que tá muito ruchado, né, e aí tem duas coisas que podem acontecer. A primeira, é que isso impacte negativamente na questão de história, escolhas que o jogo parece mostrar. podem ser escolhas totalmente rasas, podem ser mecânicas totalmente rasas do jogo, a história pode ser um pouco rasa aí do single player, mas isso também acarreta em outra coisa, que é falta de conteúdo. Porque vamos supor que eles planejassem lançar um single playerzinho, mas também esse foco no multiplayer, como jogos como serviço, e eles desistiram. Ou seja, eles perderam um tempo, um tempo considerável no desenvolvimento de uma mecânica, que querendo ou não é uma mecânica grande, né, multiplayer, você precisa pensar muito bem no que você tá fazendo, às vezes demanda mais tempo do que desenvolver single player, pelo meu ponto de vista, e eles abandonaram essa mecânica, que eles perderam tempo, né, vamos supor que em 2019 eles abandonaram isso, eu acredito que foi depois dos Vingadores, mas vamos supor, ainda assim, o jogo ele teve uma mecânica que foi totalmente pensada, juntou equipe, esforço e desenvolvimento, totalmente excluída do seu projeto, né, então, o jogo tem boas chances sim, de ter tido um desenvolvimento conturbado, um desenvolvimento apressado, e a gente sabe onde isso dá, né, a gente sabe que desenvolvimentos apressados, rápidos, tipo, a pressa inimiga da perfeição, cabe perfeitamente, nesse tipo de jogos, né, de desenvolvimento de jogos, porque se você tem muita pressa, você não consegue fazer o seu jogo muito bem, e é óbvio que a gente tem, tipo, vários exemplos de jogos, que tiveram, né, a gente teve até o recente Cyberpunk, que tiveram seu desenvolvimento apressado, e a gente sabe no que dá, né, então, bem, espero que eu esteja errado, né, repetindo aqui, eu não quero que o jogo saia ruim, só quero mais alertar a galera, que o jogo, sim, tem esses possíveis problemas, pode sair zoadinho, eu sei que a maioria espera promoção, né, não compra em pré-venda, os mais lúcidos, pelo menos, fazem isso, e vocês estão corretos, mas a galera que pensa em comprar em pré-venda, às vezes é muito fã do Guardião de Galáxia, às vezes vale a pena você esperar um pouquinho, porque se esse tipo de jogo, por mais que você seja fã, se esse tipo de jogo dar muito ruim, né, você ainda é fã e vai querer jogar, por mais ruim que ele seja, só que se ele der muito ruim, tipo um Cyberpunk, um Avenger, ele entra em promoção rapidinho, cara, hoje você acha Cyberpunk por 30, 40 reais, cara, a mídia física, então, por mais que você seja fã, ainda vale a pena você esperar para ver o resultado, se for bom, tu compra logo no lançamento, né, você vê ali as reviewzinhas, dá uma, vê uma gameplayzinha ali, você fala, pô, ok, eu gostei, aí você compra, né, ou espera uma promoção, se ele for realmente um fiasco, né, então, é basicamente isso que eu queria conversar com vocês, sobre esse jogo, espero que não dê ruim, é um tipo de jogo que eu acho interessante, pode funcionar bem, é um tipo de mecânica de jogo que eu gosto, né, e vamos ver o que vai dar isso aí, eu fico por aqui então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, é nóis, e fui!